Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim mostrar pra vocês a minha coleção de bijuterias e como eu organizo. Não é muita coisa, mas espero que vocês gostem. Então, vamos começar. Aqui, se vocês não reconheceram, o fundo do lugar que eu normalmente gravo, tá? Aqui é onde eu gravo, acabei de gravar um vídeo, minha janela e tudo mais. E aqui é o meu armário aberto. Então vamos lá, aqui em cima eu guardo calça, lenços e tudo mais. Aqui no meio eu guardo vela, umas amostras, aqui as minhas tiaras, lá no fundo tem bob, outros lenços, lenços. E essa caixinha aqui é onde eu guardo a maior parte da minha maquiagem, das minhas bijuterias. Aí aqui embaixo eu tenho outras caixinhas com tranqueira. Aqui nessa caixa eu guardo fitas de cabelo, essas presilhinhas que são com... de florzinha e tudo mais. E nessa caixinha eu guardo mais um pouco das minhas bijuterias. Então, agora eu vou levar tudo isso pro chão pra gente conseguir ver melhor. Bom, então aqui estão minhas coisas. Essa caixinha eu ganhei... veio uma pulseira que meu pai me deu nela e quando eu tirei a parte de cima, embaixo dela era toda quadriculada. Então eu acho legal aqui pra guardar esses colarzinhos que costumam ficar enroscando, sabe? Então eu tenho esse daqui com símbolo de infinito, que foi meu pai que me deu. Esse daqui eu comprei na Amo muito. Ele tem... acho que vocês já viram esse daqui. É do Pac-Man. Tem várias coisinhas do Pac-Man. Fantasminha, o Pac-Man, tudo. E eu acho bonitinho esse colar porque atrás ele tem um coração anatômico. Tipo um coração no formato que ele tem que ser. Bonitinho, né? Aí aqui, esse daqui eu comprei na Amo muito também. É de passarinhos. Esse aí de baixo eu comprei na 25, que é o meu dinossauro. É um dos meus colares favoritos, apesar de já estar todo desbotado. Aí nessa caixa, é tipo uma caixa de pesca, assim, a minha mãe comprou pra mim na... Numa papelaria, eu acho que foi na Calunga. E eu não deixo ela fechada, dá pra fechar e levar pra lugares se quiser, mas... É que tem muita coisa desse lado, principalmente coisa alta. E aí eu só deixo assim, só pras coisas ficarem divididas. Então, vamos lá. Tem vários divisórios. Essa primeira, eu guardo esses colares que a minha tia me deu. A gente comprou numa feirinha hippie na praia. Então tem... Os dois são quase do mesmo modelo. Esse aqui, esse é azul. E esse é preto. Eu tenho bastante colar de bijuteria e alguns anéis, mas eu não tenho muito brinco, porque brinco de bijuteria costuma me dar alergia. Aqui eu guardo os meus de pérola. Aqui é tudo bijuteria, viu? Nada de verdade. Tem esse compridão que tava usando um tempo, tava na moda usar colar de pérola, dando várias voltas no pescoço. E eu tenho esse daqui que comprei na Amo Muito, que eu já mostrei pra vocês também, que tem pérolas com um douradinho. E embaixo é um passarinho, dois passarinhos, na verdade. Bom, esse daqui eu deixo ele separado, porque ele se enrosca sozinho nele mesmo. Se eu deixasse com qualquer outra coisa, ele ia enroscar também. É um colar que eu comprei nos Estados Unidos, é da Calvin Klein. Ele é super estiloso. Com ele, tipo, dá pra pegar uma roupa toda preta e deixar ela super arrumada. Aqui eu deixo esses colares que tem uma cor mais antiga. É... Tô demorando pra focar, gente. Desculpa. É... Ele é um... São todos os que são dourado antigo. Então tem esse... E esses dois que eu comprei na Pink Biju. Os dois tem a corrente igual. Esse é de bicicleta. Com outras coisinhas penduradas. E esse é de coruja. É um dos meus colares favoritos. Aqui eu tenho essa corrente que meu pai me deu, que dá pra usar como pulseira ou como colar. Ela... Esses marronzinhos são imã, tá vendo? Então ela não tem fecho. Ela se fecha nela mesma. Dá pra ver? Ela se fecha nela mesma. Ela é imantada. É bem legal. E junto eu deixei essa outra que tem uma cor parecida. Que eu comprei muito, que é essa de spikes. E um tecido que parece pele de cobro. Aqui eu deixo as minhas pulseiras que são mais de strass e de Swarovski. Então tem essa daqui que é de strass. Essa daqui. Aí tem essas de Swarovski. E essa que meu pai me deu, que é a que tava naquela caixinha. Que eu guardo os colares agora. Aqui eu guardo só essa pulseira, porque ela é diferente de todo o resto. Essa pulseira de caveira que eu comprei na loja da Converse, da All Star. Aqui eu guardo todos os meus anéis. Então eu tenho esse anel que a minha mãe me deu, que é pra pôr no dedo do pé. Que eu quase nunca uso, porque me incomoda. Esse anel que eu comprei numa feirinha, que ele é uma rosa preta. E eu purpurinei ele de roxo. Já saiu quase tudo, mas ainda tem uns brilhinhos roxos. Esse daqui que eu ganhei de uma amiga minha, que é um anel bem diferente. Porque ele é de elástico, tá vendo? E eu gosto de usar ele no dedão. Esse eu comprei na Amo Muito. É de pirâmides, eu acho ele super chique, eu uso bastante. Anel é uma coisa que eu uso bastante. Anel e colar, como eu disse. Posseira não tanto. Esse também eu comprei na Amo Muito, é de asinha. Esse eu também ganhei de uma amiga minha, ele só me serve no dedão. Mas eu gosto bastante dele. Esse eu comprei na Pink Biju, eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhos esses dias. E esse daqui, se eu não me engano, eu comprei na 25. Um dos meus anéis favoritos também. Aliás, eu acho que eu vou usar ele agora. Cá está. Gosto muito desse anel. Então todos os anéis eu deixei numa caixinha só. Aqui estão todas as minhas pulseirinhas que são de feltro. É feltro esse tecido? Não sei. Mas eu tenho essas nesse modelo, assim, que é só a correntinha enrolada no metal. Então eu tenho uma verde, uma bege. E uma azul. Aí eu tenho essa roxinha que é com pérolos. Aí essa de strass que é meio cinza. E essa de strass que é preta. Que é a mais neutra que eu tenho e eu gosto muito dessa pessoa. Aqui eu tenho colares São Prato. Então eu tenho esse daqui. Que tem o pingente azul. Eu gosto muito desse colar. E esse daqui que uma amiga minha me deu. Que eu adorei. A corrente é meio grossa. E eu não gostava disso no começo, mas agora eu gosto. Mas o que eu tinha gostado mesmo era desse pingente. Ela tinha me dado pra eu usar esse pingente numa outra corrente. Mas no fim eu acabei me acostumando com essa corrente. E eu uso assim mesmo e fica muito bonito. Bom, aqui tem esse colar damo muito que eu comprei. Esses dias eu mostrei no vídeo de comprinhas. Que é um relicário. E na verdade era pra ele ficar aqui. Mas eu tô com medo dele enroscar. Vou deixar ele aqui e depois eu vejo. E aqui tem esse par de brincos. Que eu fiquei com dó de dar. Apesar de ser... De eu ter alergia. Tem alguns brincos que eu acabei não dando. Porque eu acho bonitinhos. Então tem esse daqui. Que é de metalzinho assim escorrendo. E junto aqui tem uma corrente. Que tem esse coraçãozinho de strass. Que eu acho bonitinho. E é corrente. Aquelas correntes durinhas, sabe? Essa é a única corrente que eu tenho que é assim. Que é durinha. Aí aqui tem um conjuntinho. De pérola falsa também. Que tem esse colar. Que ele fica... Ele é curtinho. Então ele fica meio justo no pescoço. É muito chique. E tem uns brincos que eu quase nunca uso. Mas eu guardo pra se algum dia eu quiser usar como conjunto. Mas eu também quase nunca uso. Porque me dá alergia. Aí nessa parte da frente, ela é dividida no meio. Eu coloco aqui algumas coisas que enroscam muito com outras. E que se perdem fácil. Mas que eu não quero... Não cabem naquela outra caixinha. Então tem esse brinco que é muito lindo. Que a minha mãe me deu. Deixa eu separar. E ele me dá muita alergia. Muita mesmo. Mas compensa assim. Dependendo do que eu quiser usar ele assim. Junto com a roupa e tudo. Porque fica muito bonito. Aí nesse saquinho eu tenho meu piercing. Com o primeiro piercing que eu usei. Eu tenho um piercing na... Aqui. Na orelha. Dá pra ver? Eu tô de óculos. Espero que vocês não se incomodem. Mas ó. Não sei se deu pra ver. E aí tem um pingentinho. De paz e amor. Que tá sem corrente. Aí aqui tem alguns colares também. Roscam. Eu deixo eles separados. Tem o meu colar de bigode. E esse daqui de coração. Que o meu pai me deu. Que eu gosto desse colar. Mas eu não sei direito usar ele. Porque ele é grande. O pingente é grande. Mas a corrente é meio curta. Então ele sempre fica meio que entrando na gola. Assim. Da camiseta escrito. Aí essa parte grandona. Eu guardo as coisas que não couber em outros lugares. Então tem essas pulseiras grandonas. Que a minha mãe me deu. Essa daqui. E eu gosto dessas pulseiras. Mas eu nunca uso. Porque me incomoda. Fica batendo nas coisas. Sabe? Mas eu sempre fico pensando que um dia eu vou usar. Então eu não vou. Tem essa. Aí tem... Essas redondas. Que são três. Pretas e uma branca. Todas assim. Tem essa pulseira que eu gosto muito. Toda vez que eu uso eu recebo muitos elogios. Que a minha mãe que me deu também. Ela fecha com um botão. E fica meio que... Um negócio meio mulher maravilha. Assim. Mas é muito bonito. Tem uma chavinha que eu não sei do que que é. Um botãozinho de calça que caiu. Da handbook. E os meus relógios. Que agora eu vou ter que começar a usar bastante. Porque eu vou pro internato. E daí eu preciso usar relógio pra várias coisas. Então eu tenho esse. Que a minha mãe me deu... Meu pai me deu quando eu era criança. Ele comprou na França. E é um relógio de criança. Mas eu ainda gosto muito dele. Eu achei ele muito bonito. E eu acho legal que... Quando eu era pequena. Eu achava que esse desenho era o rosto de uma pessoa meio torto. Mas são do... Na verdade é um homem beijando uma mulher. E eu sempre achei que era só um rosto meio torto. Tem esse que é o único relógio mais esportivo que eu tenho. Que tá sem bateria. Pra vocês verem como eu sou uma pessoa esportiva. Aí tem esse que meu pai me deu. Que é a Chanel. Que é o meu relógio favorito. Ele é maravilhoso. Eu nunca uso porque eu tenho medo. Ele é de porcelana. E eu tenho muito medo de usar esse relógio. Eu quase nunca uso. Tem esse da Juskultur. Que foi a primeira coisa que eu tive da Juskultur. Meu irmão que me deu. Como vocês podem ver. Eu quase nunca compro relógio. Aqui só tem um relógio que eu comprei. E esse é muito legal. Que é de borrachinha e é rosa. E esse que eu comprei no aeroporto dos Estados Unidos. Porque foi tipo 12 dólares. E no fim. É um dos relógios que eu mais uso. Porque eu não tenho dó de quebrar. E ele é fácil de colocar. É de mola. Esse espaço como dá pra ver. Cabe certinho relógio esticado. Tá vendo? Mas alguns relógios que eu tenho são... Tortinhos. Então eles tem que ficar assim. Bom, então é isso. Essas são as minhas bijuterias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Se inscrevam no canal. Não deixem de visitar o meu blog. É purpurina90.wordpress.com Vou deixar o link ali embaixo. E é isso. Tchauzinho.